É preciso muito amor para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer tenho que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Pra satisfazer essa mulher Eu faço das trepas coração Pra ela sempre digo sim Pra ela nunca digo não Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora É preciso muito amor para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer tenho que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Oh, diz que vai embora Pra satisfazer essa mulher Eu faço das trepas coração Pra ela sempre digo sim Pra ela nunca digo não Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Oh, diz que vai embora É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer tem que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora